Irmão de Pogba acusa a meia de contratar a bruxa para fazer o feitiço contra Mbappé. Sá a alve-boleirada! Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. A atleta da Juventus foi à polícia para se defender e afirma estar sendo chantageado por Matias Pogba. Irmão mais velho de Paul Pogba, Matias Pogba utilizou as redes sociais para fazer acusações sobre o meia da Juventus. Matias publicou que faria revelações explosivas sobre o irmão e Mbappé. Mais tarde, acusou Paul de bruxaria contra o atacante do PSG. A troca de acusações entre Paul e Matias aconteceu durante as últimas horas. O atleta da Juventus publicou nota oficial afirmando que as declarações do irmão não eram novidade, pois ele já vinha sofrendo ameaças e tentativas de extorsão. Os fatos, inclusive, já foram parar na polícia da Itália e França. Segundo a imprensa internacional, Paul Pogba afirma que houve uma tentativa de extorsão no valor de 13 milhões de euros feita por um grupo que seu irmão estava presente. Ele teria sido abordado por homens armados por fuzis exigindo o pagamento. Acusações de Matias Pogba Irritado com a nota oficial do irmão, Matias Pogba foi às redes para fazer novas acusações. O também jogador afirma que o astro da Juventus tenta manipular a mídia e as autoridades. Quando você é famoso, o mundo está com você, as autoridades te ouvem com mais atenção. Mas isso não significa que você está acima da lei, a polícia não é te pertence, publicou Matias. Aconteceu o que eu esperava, meu irmãozinho está começando a mostrar sua verdadeira face. Paul, você realmente queria me silenciar, mesmo que isso significasse mentir e me mandar para a prisão, prosseguiu. Logo após, a acusação mais grave, a contratação de um bruxo para fazer um feitiço contra Mibapé. O atleta da Juventus desmente a história. Não se trata de dinheiro. Você, Paul, me incriminou contra minha vontade. Quase morri por sua causa. Você me deixou no buraco enquanto fugia e quer se fazer de inocente. Quando tudo estiver dito, as pessoas verão que não há mais covarde, mais traidora e mais hipócrita do que você nesta terra. Que lia, agora você entende. Não tenho nada de negativo contra você. Minhas palavras são para seu próprio bem. Tudo é verdade e comprovado. O feitiço é conhecido. Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você, escreveu Matias. E aí, boleirada? Que história macabra, né? O que vocês acham dessa história envolvendo Pogba e Mbappé? Comente abaixo e até o próximo vídeo.